Aê, com nós não tem caô não Qualquer paixão me diverte, moleque A nossa vida é assim Elas gostam desse jeito Não pago de bandidão e vivo batendo no peito Tem que chegar no sapato, se é homem é sujeito Humildade, disciplina, lealdade e respeito Sou a cara da riqueza, não vivo de ostentação Tenho tudo que quiser na terra da corrupção Hoje nós guia-chefão, cada ação tem reação Liberdade e os malote, essa é nossa paixão Hoje nós guia-chefão, cada ação tem reação Liberdade e os malote, essa é nossa paixão Qualquer paixão me diverte, qualquer paixão me diverte Desde menor, pesado, bolado, eu mesmo era o meu chefe Qualquer paixão me diverte, qualquer paixão me diverte É nesse estilo vagabundo que as novinhas se derretem Ai eu que banco minhas mulher, vagabundo fica fruto Silicone se quiser e até bolsa da Vitor Hugo Depe gente com meu nome, hoje sou o mais amado Mas se afirma, fali, amanhã sou odiado Depe gente com meu nome, hoje sou o mais amado Mas se afirma, fali, amanhã sou odiado Qualquer paixão me diverte, qualquer paixão me diverte Desde menor, pesado, bolado, eu mesmo era o meu chefe Qualquer paixão me diverte, qualquer paixão me diverte É nesse estilo vagabundo que as novinhas se derretem Quer os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafunksp.com O site que é um estouro